Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou bem ansiosa porque hoje a gente vai fazer meio que uma preparação de pele e testar alguns produtinhos novos que eu comprei lá na 25 de março. E temos blush, tem primer, base, corretivo, enfim, várias coisinhas e eu acho que vocês vão amar. Bora lá! Já quero pedir desculpa pra vocês caso não esteja assim tão lindo, né? Porque estamos o quê? Com um tempo muito chuvoso, muito nublado, então está tenso, mas vamos lá. Eu acho que vocês vão conseguir ver tudo bem certinho. Minha pele já está bem limpinha. Eu vou começar com o BT Fix da Bruna Tavares pra poder, digamos que, hidratar. Eita! Gente, os meus produtos da Bruna eu não tenho sorte nenhuma. Vocês conseguem ver que está vazando, tá vendo? Aqui, ó. Puts, grilo. Enfim. Vou começar usando o primer e a gente vai testar esse daqui da Mari Maria. Ele é o Potive Perfect Primer. Ele fala que é um primer facial. Minimiza a aparência dos poros, controla a oleosidade, deixa a pele suave, possui cobertura translúcida e acabamento sedoso. A embalagem dele é muito fofinha, ó. É tipo um rosezinho com escrito em rose gold, meio dourado. Eu vou aplicar ele aqui, ó, pra gente poder ver a diferença dos poros. Nossa, a textura dele tá me lembrando o... aquele da Ruby Rose, sabe? Que tem uma textura meio... meio... Ai, não sei como fala, mas é uma textura diferente. Meio vibe blur da L'Oreal, sabe? É uma textura assim, meia... Gente, fuziu a palavra da minha boca. Socorro. Mas, ó! Realmente, ele tampa muito bem os poros. Muito, muito, muito. E ele deixa o acabamento na hora mate da pele. Vocês conseguem ver esse lado brilhoso e esse lado mais fosco? Eu vou ver se eu tiro uma foto pra vocês poderem ver. Calma aí. Eu acho que dá pra ver a diferença. Eu vou colocar aí na minha testa. Um lado como ele tá mais sedoso e mais mate. E o outro como ele tá cheio de luminosidade, porinhos abertos. Nossa, gostei bastante. Inclusive, acho que ele esconde, deixa a pele mais suave do que o da Dalla, por exemplo. Aquele blanzinho da Dalla. Achei muito mara. Muito, muito, muito. Sobre os preços, gente. Eu não vou falar aqui porque eu não lembro preço de nada. Mas tem vídeo de comprinhas no canal e eu deixo o preço de todos os produtos. Inclusive, aonde eu comprei todos eles. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês olhem lá. Esse aqui acho que foi uns 40, 45 reais. Mas já gostei muito. Achei muito, muito bom. Deixa a pele muito suave. Muito, muito mesmo. Juro, você não vê um porozinhos aberto. Tá tudo bem tampadinho mesmo. Gostei. Aprovadíssimo. De base, a gente vai usar essa daqui dessa marca Forever You. Essa daqui é a cor 1 que eu peguei. Gente, essa era a base mais barata da loja inteira. Era 5 reais. Um pouquinho diferente na embalagem a cor, né? Ó a diferença aqui. Bem amareladinha que tá com a cor minha acinzentada. É sempre, sem preconceito que a gente faz e testa os produtos aqui. Cara, que coisa mais doida. Aqui ela tá de uma cor. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas ela vai ficando meio que da cor da tua pele, sabe? Ela vai ficando não branca igual ela tá aqui. Porque aqui ela tá branca, tá vendo? Eu vou aplicar do outro lado, vocês vão conseguir ver melhor. Mas é uma base que espalha bem. Tem uma textura cremosa, mas achei bem bizarro isso. Ó, a cobertura é uma cobertura leve. Eu consigo ver todas as minhas manchas ainda. Agora deixa eu aplicar aqui pra vocês poderem ver. Tá vendo que ela tá meia branca? E conforme eu vou dando batidinhas, ó, ela vai amarelando. Tá vendo? Chocada! Que doideira! Gente, que doideira. Ela é branca e conforme você vai dando batidinhas, ela vai amarelando. Esse lado aqui já tá meio seco. Eu sinto que ela fica com vício na pele, mas ela fica com uma textura bem seca mesmo. Assim, bem sequinha mesmo. Achei doideira, viu? Essa base. Achei muito doideira. Na questão dela ser muito branca, acinzentada e rosada. E quando você vai aplicando, ela vai ficando amarelada. Eu achei que esse tom, inclusive, ficou perfeito pra mim. Muito, muito, muito perfeito. Diria que tem uma cobertura leve. Não diria nem alta. Porque eu ainda consigo ver todas as minhas manchas. Ela tem uma sensação na pele que não é muito confortável. Sabe aquele produto que você aplica na pele e ele parece meio plastificado? Que coisa, assim, o seu rosto. Ele fica meio duro? Você sente ele meio rígido? Tô sentindo isso com essa base. Mas achei bem interessante. Mas não sei, hein? Achei esquisito. O que vocês acharam? Vocês já usaram essa base? Depois vocês me contam se vocês já usaram. Não sei dizer pra vocês questão de duração, porque é a primeira vez que eu tô usando. Mas é isso. Fala que tem um efeito seco e aveludado. Tem um efeito realmente seco. Aveludado nem tanto, porque ela tem essa textura meio repuxando. Não sei se eu gostei, não. Vamos pro corretivo. E eu confesso pra vocês que eu tô muito nervosa pra usar esse corretivo. Porque eu já usei um corretivo dessa marca uma vez. E assim, eu não gostei nem um pouquinho. Ele era muito, muito, muito ruim. Mas vamos ver se mudou só a embalagem ou se o produto melhorou e ficou bom. Esse daqui é o corretivo Velvet Effect. Ele é a cor 01. Ele fala que tem alta cobertura, não transfere e é resistente à água. Ele é o corretivo da Ludurana. Achei bem mara. Ele é piquititito e tem uma pontinha assim. Eu só achei a cor dele bem escura. É capaz de ficar bem escura aqui em mim. Ou então acontece igual a base, né? Que era escuro, que é claro que ficou escuro. Esse aqui pode ser escuro e ficar claro. Ó, ó, realmente ele é mais escurinho mesmo. A textura tá bem mais líquida, bem mais fluida. Vou fazer aqui uns pontinhos, digamos, de iluminação. E eu vou aproveitar que ele tá mais do tom da pele. E já vou passar aqui também, ó. Me incomodou um pouco. Que as manchinhas ainda estão bem expostas. Mas ele é bem mais escuro que a minha pele. Eu vou vir com a esponjinha dando batidinhas. Olha, gostei. Ele tem uma cobertura realmente muito boa. Ó a diferença desse lado pra esse. A cobertura é boa. Achei que ele ficou bem bonito na pele. Ele espalhou super bem. O outro ele tinha uma textura bem ruim. Que craquelava tudo. Ficava tudo bem feio. Esse aqui eu tô achando bem maneiro. Mas o ruim é que, né? A cor mais clara que eles têm ficou escura. Pra mim, que nem sou tão clara, acaba não atendendo tantas pessoas assim. Mas eu gostei muito da textura dele. É bem liquidazinha. Nossa, eu gostei muito mesmo da textura. Muito, muito, muito. Eu achei que ele ficou bonito. Achei que ficou super legal. Eu gostei muito desse aqui. O primeiro realmente não rolou comigo. Mas esse aqui eu achei bem legal. Talvez eu use ele mais no meu dia a dia. Como base. Eu acho que vai ficar incrível. Porque ele cobriu super bem aqui. Me deixou com uma textura confortável. Realmente ele tem uma textura sequinha. Ó, eu apliquei aqui desse lado. Ele já tá meio seco. Transfere minimamente. E é isso. O que vocês acharam? Nossa, achei bem bom. Contorno eu vou fazer aqui com um pozinho. Só pra gente poder testar os próximos. Pronto, ó. Fiz aqui um contorninho mais básico. E agora a gente vai testar blush. Eu tenho outro pra testar, mas eu não sei onde eu enfiei ele. A gente vai testar esse aqui da Ana Ju. Que eu tô super curiosa. Esse daqui é o blush brilhante cor rosa. Sabe qual que me lembrou? O da Prilessa. Peguei aqui pra vocês poderem ver. Me lembrou. Nossa, gente. É idêntico o da Prilessa. Ó, vocês conseguem ver? Esse aqui, ó. Achei idêntico ao da Prilessa. O da Prilessa custa aí seus 80 reais essa palhetinha. E esse daqui eu acho que eu paguei 11 reais. Então, vamos testar agora pra ver se é tão bom quanto. Peguei aqui com o pincelzinho. Tirar o excesso. E vou fazer... Nossa, pigmentado. Que lindo! Gente, amei. Igualzinho. Super dá pra você que quer aí o da Prilessa, mas acha caro. Comprar esse. Sério, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra quem ama blush assim como eu, vai amar com toda certeza. Olha que lindo. Mara. Vamos agora pro iluminador. Comprei o iluminador da Pink 21. O Glory. Esse daqui é a cor 04. Eu achei ele lindíssimo. Ele é assim, tá vendo? Todo holográfico, bem bonito. Aí eu vou fazer a aplicação aqui. Gente do céu. Olha isso. Que estourou. Ele fica bem de leve desbranquiçado, tá vendo? Mas que estouro. Olha isso. Que pele de rica. Amei. Ele foi super baratinho. Amei, amei, amei. Achei que ficou super lindo. Muito bonito mesmo. E tinha várias outras cores também. Eu vou agora selar a minha pele, mas eu preciso pontuar, gente. Que tá tudo muito sequinho. Juro pra vocês. Tá tudo com uma textura assim, bem sequinha. Tá com uma textura leve assim, de produto. Mas tudo bem mais sequinho. Aqui acumulou, mas quase nada também. E que é normal, né? Não acumulou no sentido de rachô, sabe? De acumulou nas linhas que eu nem sabia que eu tinha. Não. Acumulou, mas tranquilo. Achei mara. O que vocês acharam? Agora eu vou selar aqui, finalizar a sobrancelha. E já volto pra gente continuar. Acabei de lembrar que a gente não testou esse pincel. Que é um dos pincéis da Seven Color que eu comprei lá na 25. E aí eu vou só reaplicar um pouquinho o nosso blush com ele. Ele é super bonitão. Ele é super fofinho. Ele é todo branco. Esse aqui é o Y12. E eu achei ele parecido com o que eu já usava de aplicar blush, ó. Só que ele tá mais fininho. Porque eu acho que eu não tô usando. Eu acho que conforme eu for usando, ele vai dando uma abertura. Aberturinha? Aberturinha? Ele vai abrindo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho pra gente ver como vai ser. Bem fofinho, bem macio. Espalha bem. Gostei. Amei. Super aprovado. Eu testei com vocês o de olhos que eu comprei lá no vídeo anterior da 25. E amei também esse aqui. Adorei. Eu acho que essa linha tá realmente muito boa. Pronto. Agora vamos para os olhos. E a única coisa que a gente tem pra poder testar é a canetinha da Mari Saad que eu comprei por lá também. Essa daqui é a cor Real Violet. Eu achei essas canetas da Mari muito chiques. Não é nada colorido, fluorescente. E ela é assim. Eu já fiz um vídeo usando elas com vocês, ó. E ela tem aquela pontinha de pincel. Não é ponta de delineador normal. É pontinha de... Olha! Cuidado ao chacalhar ela. Chacoalhe ela fechada porque ela espalhou o produto. Eu vou filmar isso pra vocês poderem ver. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha o chão. Cheio de pontinho de caneta da delineadora. Tomem cuidado na hora que vocês forem sacudir. Chacoalha ela com ela fechadinha. Essa daqui veio soltando bastante tinta. Mas olha como é bonita. Ela é um roxo meio cintilante. Eu vou só limpar tipo que a lateral pra não ficar muito suja. E a gente fazer um delineado. Vou tentar fazer um delineado mais diferente. Ó, vou fazer aqui um bracinho. Eu achei chique demais essas canetas. E eu vou pegar daqui, ó. Olha isso que linda. Vou descer esse delineado aqui. Pra gente fazer tipo um delineador normal. Gente, eu amei muito essa caneta. Amei muito. Muito, muito, muito. Juro. E esse pincel dela é muito facinho de você fazer a aplicação. Ela é extremamente pigmentada. Eu tinha falado com vocês no vídeo. Só tipo sobre esses produtinhos da Mari. Que eu não tinha amado muito. Porque o rosa não era um rosa. Era tipo um vinho. Mas essa roxa me apaixonei. Nossa, olha esse delineado. Meu Deus. Que delineado, viu? Agora segura na mão de Deus pra você fazer o próximo. O outro olho. Essas canetinhas aqui são bem caras, viu? Já logo aviso vocês. Vai ficar um pouquinho torto. Mas vocês fingem que vocês não estão vendo. Porque esse tipo de coisa não é muito comigo, não. Ah, gente. Ficou um diferente do outro. Mas, por favor, não me batem. Mas olha a cor dela, como é bonita. E ela tem uma cintilância, assim, bem bonita. Gostei bastante. Ah, e a gente também tem um lápis da Fenza. Pra poder testar. Meu Deus. Uma misturaiada. Roxo com azul. Com não sei o quê. Esse aqui é um lápis normal pros olhos. A cor é o azul claro. Eu vou aplicar, tipo, na minha linha d'água. Ai, pigmentado. Nossa, pigmentadíssimo. Nossa, gente. Pigmentadíssimo. Espalha muito bem. Nossa, tá muito diferente um do outro. Eu vou ficar só assim. Gente, amei. Já passei máscara de cílios desse lado. Agora a gente vai colar os cílios. E os cílios eu também comprei lá. Eu acabei de ver que eu tô com duas pintinhas roxas. Aqui, vocês ignoram e fingem que é uma pinta de nascença. Ó, os cílios que eu vou usar é esse aqui. Gente, não tem marca. Eu comprei lá na 25 também. Acho que foi uns 4 reais. Ó, ele é bem bonitinho. Aí eu vou colar e já volto pra gente finalizar. Tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Testamos lançamentos, maquiagens novas. Lá da 25 de março. Quero saber o que vocês acharam. Nossa, eu amei muito. Ficou uma coisa colorida, assim, meia diferentona. Amei. Nos lábios eu usei esse batom aqui dessa marca que se chama Invicta Make by Evina. Soft Matte na cor 03. Que ele é um nudezinho. Mas ele é um nude um pouquinho mais caramelo. Acho que fosse um tom mais rosado ficaria melhor. Mas como ele era o único que eu tinha, assim, de novo que eu comprei lá. Acabei aplicando ele mesmo. E eu quero saber o que vocês acharam dessa nossa make. Vou favoritar alguns produtinhos. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários os favoritos de vocês também. Em primeiro lugar, com toda certeza, o delineador da Mari Saad. Sério, eu sou... Eu tô, assim, apaixonada. Caro, caro. Mas muito bom. Eu amei o corretivo. Acho que se ele não fosse tão escuro, eu amaria mais ainda. Mas eu amei o corretivo. E o iluminador também. Inclusive, deu até uma apagadinha, coitada. Eu vou até, ó, reaplicar um tiquinho de nada. Só no pontinho de luz. Pra dar o estouro. Mas eu achei ele impecável. Eu achei ele muito maravilhoso. E esse foi o meu top 3. Ah, eu gostei muito também do primer. Me conta aqui qual foi o seu top 3. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me deixar o like. Me conta se vocês já usaram esses produtos. Se vocês... Ah, gente! Como assim? Eu tava esquecendo o blush. Enfim, todos os produtos foram incríveis. Eu acho que o que eu menos gostei realmente foi a base. Eu senti umas texturas, assim, meio estranhas. Mas amei tudo. O que vocês acharam? Olha o iluminador. Que lindo o blush. Olha o delineado da Mari Saad, como é lindo. Amei. Se vocês gostaram. Quero que vocês me contem aqui, hein? Amei muito. Não esquece de deixar o seu like. Que ele é super importante pra mim. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!